Portinho de Toschak, que durante a semana não tem descurado a sua preparação, em especial o seu setor recuado, ao qual se atribui tarefa ingrata. Damos esta visita às estádias antes, é um bocado difícil, não é? É o que esperávamos, quer dizer, felizmente estamos ainda a meio ou quase a chegar à metade do campeonato, portanto é mais um jogo, é difícil porque será o facto do adversário que está no topo da classificação, que é uma equipa recheada de grandes jogadores, portanto, internacionais, toda a base neste momento da seleção, o que vai dificultar a nossa tarefa, que é precisamente iremos tentar passarmos nós por esse topo, e é contar, portanto, com os dois pontos neste próximo jogo. Impossível, acho que impossível não é, porque é um jogo, naturalmente, depois de um ponto os resultados contam, e estão a provar, de facto, é muito difícil, mas nós sabemos que há dificuldades e vamos preparar para isso. Um tal coletivismo se mantém num suporting que, apesar de algumas contrariedades, continua a acreditar em si próprio. Segundo os entrevistados, meio campo nas antas terá também uma palavra a dizer, enquanto o ataque não deixará de esparitar a sua oportunidade. É sempre ótimo, nomeadamente de frente a uma equipa, um bom momento, aliás, como os resultados o espelho, portanto, eu penso que é ótimo e moralizante para qualquer equipa, e nomeadamente o suporting que tem que fazer este jogo difícil com o Porto, ter saído de uma vitória com oito golos, portanto, é sempre ótimo, e é de, digamos, de louvar. Se não for um árbitro de nível internacional, se não for um árbitro com capacidade, depois eu penso que sim, que poderá influenciar. O coletivismo leonino é, de resto, um dos trunfos com que conta o técnico Toschak. Correr para a vitória é a sua aposta, se bem que o Futebol Clube do Porto, pela sua categoria, seja sempre e, em qualquer lado, um adversário a respeitar. Estou satisfeito com o resultado, apesar do Porto ter dominado a maior parte do tempo, penso que o suporting teve as melhores oportunidades de marcar no primeiro tempo, mas no conjunto dos 90 minutos, bem, enfim, creio que estamos satisfeitos com o empate.